Este vídeo foi inspirado por um vídeo que a Lola, do canal Books and Lola, fez. E basicamente o que é que consiste este vídeo? Eu fui à procura no Goodreads todos os livros da minha TBR física que tivessem pontuações baixas. Começando do 1 até 3,5. Eu acabei por estender até 3,5 apesar de eu achar que 3,5 não é uma pontuação baixa porque descobri que a maior parte dos livros que eu tinha e que até tinha algum interesse em ler não tinham pontuações assim tão baixas quanto isso. Que é ótimo sinal. Ou não? Eu não sei. De qualquer maneira, vou ir também fazer uma segunda parte deste vídeo em que vou falar dos livros que vão ter maior pontuação. Portanto, fiquem de olho porque vai acontecer. Eu achei extremamente interessante fazer um vídeo em que eu descobrisse quais eram os livros que eu tenho na minha estante que tivessem menor pontuação no Goodreads. E foi por cá, foi muito interessante fazer esta pesquisa porque eu descobri que alguns livros que me deixam muito, muito curiosa talvez não são dos livros que uma parte das pessoas de grandes pontuações. Alguns dos livros se calhar também não são muito conhecidos. Eu espero num futuro, não sei quando, mas num futuro depois de trazer-vos um vídeo onde falo sobre o que é que eu achei sobre estes livros depois de os ter lido. Portanto, é capaz de demorar um bocadinho porque ainda são alguns livros. O primeiro livro e aquele que tem a pontuação menor com a pontuação de 2.51 é O Filho de Rosemary, do Ira Levan. Eu, em outubro, tenho falado imensas vezes deste livro porque eu só ouço coisas más sobre ele e não funcionou ou que não era necessário. Portanto, eu acabei por mencionar este livro várias vezes em tags e outras coisas. É um livro que eu tenho curiosidade, exatamente, quero saber quão mal é o livro. Já me disseram que eu não devia ler porque não devia perder tempo mas eu sou aquela pessoa que gosta de tirar temas. Agora, eu espero não gostar do livro porque senão... Não sei. É daqueles em que eu fico assim Ah, e se eu gostar do livro? E se eu gostar do livro qual é o problema? Se calhar tenho algum problema, não sei. Iremos ver como é que vai correr. O livro seguinte é Febre Italiana da Valerie Martin com 2.8 2.8, não é que nem é assim tão mau. Eu tenho alguma curiosidade com este livro porque este livro passa-se. Ah, penso que o início do século XX é tipo romance histórico e eu desta autora já li um livro que gostei. Aliás, eu comprei três livros desta autora sem saber se ia gostar ou não mas havia um livro que eu achava que ia gostar que é o Mary Riley e que é um reconto do Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Este, supostamente, a autora usou o mesmo estilo de escrita. Não sei, eu tenho alguma curiosidade mas fiquei assim um bocadinho agora de pé atrás por ser um livro que não tem assim uma pontuação muito alta. O próximo Não me admira que seja um livro que tenha apenas três pontos porque é uma antologia de contos e é The Anthology of Ghost Stories editado por Richard Dalby e assim, o problema de antologias é que, principalmente com vários autores é que nem sempre agradam a todas as pessoas e é perfeitamente normal que não agradem portanto, este não me admira nada que tenha esta pontuação por acaso, tem aqui alguns autores que me deixam muito curiosa como o Ramsey Campbell que eu acho que é um dos autores ingleses do horror mais políferos Blackie Collins que eu já li e gostei The H. Lawrence Sheridan Le Fanu Mark Twain eu acho que este seira-me que eu vou gostar bastante mas bom percebo o porquê de não ter grande pontuação de seguida um outro livro que eu também percebo por não ter uma pontuação muito alta que é O Rapaz dos Olhos Azuis da Joan Harris tem 3.25 Joan Harris é uma autora que divide muito as pessoas ela tem uma maneira muito particular de escrever e entre o trabalho mais antigo dela e algumas coisas que ela está a escrever que ela escreveu há sei lá 5 anos eu não sei quanto é que eu disse ou que está a escrever hoje existe uma grande diferença portanto é muito fácil de alguém que tenha gostado inicialmente do trabalho dela possa não gostar daquilo que ela está a escrever hoje em dia este é um livro que supostamente faz parte de uma trilogia ou de 3 livros que são considerados mais na onda do thriller ou de mistério suspense 3.28 para o The Witches of Eastwick do John Updike eu confesso que tanto o filme como a série que esco a existir foram as razões de eu comprar este livro porque já agora gostava de saber qual é como era o material original não tenho a certeza se eu vou gostar porque já li algumas coisas sobre a escrita do John Updike que me deixaram a achar que se calhar sou capaz de não achar muita piada mas no entanto continuo com o livro aqui nas estantes e irei lê-lo um dia mas sem pressa nenhuma The Woman Upstairs da Claire Method 3.31 foi um livro que eu comecei a ler este ano eu estou sensivelmente a chegar a meio do livro ou quando parei de ler estava sensivelmente a meio do livro é daqueles livros que têm um primeiro capítulo absolutamente brutal provocador agressivo e depois perde aquele ritmo todo e eu acho que é daqueles livros que não vai a lado nenhum e foi por isso que eu o deixei de lado e um dia destes pego-ne-los e termino o livro mas na altura não me estava não me estava a se desfazer também os livros da Claire Methods são dos livros que têm menor pontuação no Goodreads aliás existe um outro livro dela por qual é ela mais conhecida que é este que aparece aqui na capa The Emperor's Child acho que é esse que as pontuações são tão más tão más que eu já vi vídeos de pessoas que decidiram ler os livros com pior pontuação no Goodreads e um livro dela aparecia e acho que era um livro super pretencioso que é considerado ficção literária mas a história não vai a lado nenhum enfim este eu acho que é do mesmo género apesar de haver melhores pontuações no Goodreads irei depois tirar-tei mas talvez até o final do ano mas não prometo um livro um bocanino o A Slip Under the Microscope do H.G. Wells está em dois contos do H.G. Wells é um autor que eu ainda não li nada até tenho outras coisas nas minhas tantas mas nunca li nada é um pioneiro da ficção científica e eu tenho sérias dúvidas se vou gostar da escrita do autor apesar de alguns dos livros dele mais ou algumas das histórias dele mais conhecidas eu reconhecer o mérito da criatividade tenho dúvidas se vai gostar depois de ler as coisas em si porque eu tenho uma relação estranha com a ficção científica no entanto é um autor que quero muito ler e que espero fazê-lo o mais breve possível um livro que eu comprei quando andei com a febre desta autora que é Ethan Fromm da Edith Wharton pontuação 3.38 eu percebo que não seja um livro que agrava muita gente porque passa-se no inverno na nova Inglaterra nos Estados Unidos e eu penso que as personagens não sejam daquelas personagens que seja fácil ter empatia por elas mas isto é a sensação que eu tenho antes de ler o livro e eu acho que não sei se devo começar por este livro da Edith Wharton eu tenho alguns livros dela porque lá está eu entrei numa febre em que queria ter vários livros da autora e não entendi de verão nenhum mas não sei este tinha a vantagem de ser o mais fininho mas não sei se seria um bom começo vou ter que um dia destes provavelmente experimentar a ler um primeiro capítulo para me ambientar com a história de seguida um clássico a letra encarnada ou a letra escarlate do Nathaniel Hawthorne tenho sempre dificuldade em dizer o nome deste senhor 3.38 é o outro livro que eu consigo perceber se calhar o porquê de algumas pessoas não acharem muita piada ao livro que é um livro que fala sobre uma mulher que é marcada na cara por ser infiel eu acho que tem a ver com isso e portanto nós vamos conhecer essa personagem vamos conhecer todos os preconceitos que as pessoas à volta dela têm em relação a ela e o facto dela estar marcada na cara algo que é completamente impossível esconder penso que também será uma obra um pouco moralista ou com alguma atitude um pouco moralista e por isso mesmo percebo esta pontuação eu tenho imensa 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 curiosidade com este autor não creio que vá começar por ler este autor por esta obra mas sim por algo mais pequeno por uma novela acho que ele tem novelas e contos e devo começar por aí esta tradução é muito interessante porque a tradução desta edição é pelo Fernando Pessoa portanto eu acho que essa parte vai ser interessante e que me deixa com vontade de ler o livro mas ao mesmo tempo sei que não é o melhor sítio provavelmente não vai ser o melhor sítio para começar a ler este autor e para me ambientar ao tipo de escrita e ao tipo de ao tom que ele usa neste livro The Giant O'Brien de Hilary Mantell 3.42 Hilary Mantell não é propriamente conhecida por este livro é conhecida por está-me a faltar o nome dos livros mas não interessa este é um livro sobre um homem que que era gigante eu escolhi comprar este livro da Hilary Mantell para já porque tenho curiosidade em ler alguma coisa da autora e os outros livros os dois livros que ela tem sobre o Henrique VIII pareceram-me ser demasiado complexos para começar e eu achei a história deste livro bastante interessante está na altura de o ler provavelmente não deve acontecer em 2018 mas se calhar vai para a minha TBR de 2019 I'm the King of the Castle da Susan Hill 3.43 é um livro que eu já comecei a ler é um livro que eu comprei pela capa e porque eu já tinha lido ou já tinha visto um outro livro da Susan Hill do Woman in Black A Mulher de Negro e achei que este livro poderia ter o mesmo tom foi um livro que eu comecei a ler agora em Outubro mas por uma frase que está aqui na capa que está a relacionar o livro com o Senhor das Moscas Lord of the Flies eu decidi pôr o livro parar o livro porque tenho ali outras gostava a ler outros livros que também tinham horror com crianças e são livros que eu começo a mastigar e que não saio dali e tenho alguma dificuldade em avançar com os livros portanto vou parar e quando não tiver a ler coisas semelhantes entretanto depois irei voltar para a minha talvez um dos que me deixou mais surpreendida é o próximo que é o The Little Friend de Donna Tart que tem 3.44 eu sou oiço normalmente no booktube sou oiço coisas boas sobre a Donna Tart apesar de também já existirem algumas pessoas que não se entenderam com os livros também acho que acontece esta provavelmente a capa mais creepy e perceber como é que eu tenho que a esconder porque tanto a lombada como a capa tem sempre este e parece que vos está a perseguir onde quero que vocês estejam e este não sei nada eu não sei se é o primeiro livro da autora não sei não sei mesmo nada sobre este livro mas fico espontada por ter uma pontuação não é que seja baixa mas por ter a pontuação que tem The Butcher's Hook de Janet Halley's também é um livro recente aqui nas minhas estantes é um romance histórico ou ficção histórica 3.45 não é uma má pontuação e é um livro que eu tenho curiosidade em pegar nele um dia destes Moby Dick do Herman Melville 3.48 eu acho que não é um livro que seja fácil de digerir fácil de ler portanto é perfeitamente normal que também não tenha uma pontuação assim apesar de ser um clássico Drood do Dan Simmons com 3.48 é um livro ficcional sobre o Charles Dickens mete também o Wilkie Collins portanto não sei este é um livro que eu tenho muita vontade de pegar porque o Dan Simmons é um autor que escreve coisas de fantasia horror ficção científica e criar uma obra à volta de autores clássicos parece-me ser muito interessante existe também um autor português que também fez isso portanto o David Soares fez isso com o Fernando Pessoa também é outro livro que eu acho que foi muito interessante e portanto este eu só ainda não peguei nele porque o Dan Simmons tem a mania de escrever livros para lados gigantes portanto este livro tem quase 800 páginas é um é é um grande commitment e pronto eu tenho dificuldade em comprometer-me com livros grandes foram estes os 17 livros eu sei não são alguns com a menor pontuação das minhas tantas físicas de certeza que esta lista fez-me ficar com vontade de pegar em alguns deles porque também agora fiquei com vontade de tirar temas esta deve ser a expressão agora dos últimos tempos aqui no canal que é tirar temas porque eu tenho vontade de ler estes livros alguns deles realmente eu percebo esta pontuação que tiveram mas há outros que não percebo esta pontuação porque a promessa me parece ser fenomenal ou muito interessante e então tenho esta curiosidade para descobrir o porquê das pessoas não gostarem e saber se vou ter a mesma opinião ou não portanto fiquem de olhos aqui no canal para saber que livros destes é que eu vou concordar com esta pontuação ou não até ao próximo vídeo